A Polícia Militar do Mato Grosso lança nesta sexta-feira 16, em todo o Estado, a operação final de ano, garantindo a segurança pública no último mês do ano. A operação visa intensificar o policiamento ostensivo, de forma escalonada, visando manter a segurança e a ordem pública para toda a sociedade autogarsense. Dividida em duas fases, a operação será voltada para o período natalino, entre os dias 16 e 25 de dezembro, e com a segunda fase voltada para o período de ano novo, entre os dias 26 e 1º de janeiro. A operação voltada, a operação fim de ano, ela é voltada para esse momento em que o mercado, o comércio, aquece no fim de ano. Está sendo iniciado no Estado inteiro, e autogarsense não é diferente, e estamos iniciando a operação fim de ano, com o intuito de inibir, fazer um policiamento preventivo voltado para o comércio local. Então a gente vai inibir furtos, roubos e possíveis homicídios que possam estar ocorrendo. Final de ano chega e as pessoas começam a viajar, às vezes deixam sua casa desprotegida, quais dicas para elas? É um momento bastante peculiar mesmo, a questão das pessoas que viajam e deixam suas casas. A maneira mais eficaz é sempre deixar um vizinho ou alguém tomando conta da residência e estar informando até que vai estar viajando, para ficar de olho, em qualquer situação, informar via 190, para que a gente possa ir no local averiguar. Inclusive nesse final de ano, as pessoas começam a beber bastante e dirigir. Lembrando que a polícia do Alto Garças agora conta com um equipamento especial com o bafômetro. Sim, nós temos o equipamento, o nosso etilômetro, que poderá ser empregado nos policiamentos de prevenção, a ingestão de bebida alcoólica e a condução de veículo automotor. Algumas pessoas, quando ingerem álcool, também passam o veículo para pessoas que não são habilitadas ou menores de idade, cometendo essa infração. Sim, temos o nosso ordenamento jurídico, o Código de Trânsito, que prevê várias situações a qual o condutor pode ser aplicado, tanto a infração quanto o crime. E o efetivo da cidade, como está hoje? Sim, nós estamos utilizando, empregado aqui, duas viaturas. A operação conta com o efetivo já do serviço, mas a jornada extraordinária que ocorrerá durante esse período de fim de ano. Então, vamos lá.